Infelizmente agora um pouquinho de serenidade aqui na live A gente vai ver E eu quero que vocês falem pra mim o que vocês acham A gente já tinha comentado sobre ele aqui na live Eu falei ó, eu tenho dó Mas infelizmente não tenho o que fazer Não é que não tenho o que fazer Pô mano, coisa nada a ver mano Vem comigo Fim do canal Amo todos vocês amigos, amigas e netinhos Olá meus amigos, minhas amigas Eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês É doido, mas Vou ter que Falar pra vocês Estou deixando o meu canal Não quero mais saber do meu canal Ele vai ficar ativo aí, viu Pra quem quiser Ver, assistir alguns vídeos meus Tem mais de 500 vídeos aí Então, quando vocês se sentirem saudade Vocês Assistem alguns vídeos meus, tá bom? Porque da hora em diante Não vou postar mais vídeo O canal vai ficar aí Aberto Tá Até não sei quando, né Até desmonetizar Ou sumir Porque depois de seis meses, né Se não me engano Desmonetiza Mas eu não tô nem aí Vixe, eu não tô nem aí Aberto aí Até Desmonetizar Ou sumir daí Não quero mais saber Tô muito triste Perdi gente da família Esse mês É Tive que excluir alguns vídeos Edilson Mesquita Deu dinheiros BRLR Um dólar e dez centavos Fala Edilson Obrigado Obrigado pelo donete, irmão Esse mês Não quero mais saber Tô muito triste Perdi gente da família Esse mês É Tive que excluir alguns vídeos meus aí E Quando eu escolhi esses vídeos, né Pessoas me ameaçando Falando mal Me xingando Dizendo que Se eu não apagasse tal vídeo Ia servir comigo Me procurar Me achar E Então eu tive que apagar Tive Não é culpa minha Tá gente E essa pessoa que tava no vídeo Ficou muito chateada comigo Não vou falar quem é Então gente Perdi alguns amigos Perdi Então Esse canal Tá me dando muito Tava me dando muita dor de cabeça Então E eu resolvi Liquidar Não quero mais saber É Não vou mais usar celular Meu celular vai ficar desligado Vai continuar desligado Pra não ter problema aí Que a pessoa tá ligando, né Então Eu quero sossego Vou cuidar da minha saúde Que é o mais importante Já tô cuidando Caralho E é isso aí, gente Minha saúde em primeiro lugar Não quero mais saber Não sou mais youtuber Então, gente Essa notícia que eu queria dar pra você Muito obrigado, gente É doído eu falar isso, mas Não quero mais saber Do canal Tá bom, gente Obrigado a todos vocês Que Que sempre Sempre Comentou nos meus vídeos Tem muita gente aí Que é meus amigos Minhas amigas Mas nunca comentou Nos meus vídeos Não sei por quê Nunca tive um comentário Sequer Dessas pessoas Que Que eu amo Que eu gosto muito Ixi Então, gente Algumas pessoas Sempre comentam Estava sempre comentando Nessas pessoas Nossa Edilson Mesquita Deu dinheiros BRLL Um dólar e dez centavos Um abraço pra vocês, tá Sempre comentou Nos meus vídeos Não ficava um vídeo Sem essa pessoa Entrar lá e comentar Então, gente Perdi alguns amigos Tô muito chateado mesmo Muito Muito chateado E Vamos ver, né Se agora a minha saúde Melhora Porque Tava me dando Muita dor de cabeça Esse Esse vídeo aí Perdi O que aconteceu? Perdi Oi O áudio parou O que aconteceu? Esse Esse vídeo aí Perdi É É, o áudio parou Cara, vamos lá Eu já falei isso aqui Eu vou falar pela Segunda, terceira Pela quarta vez É muito claro Que, tipo assim Tudo que o Nilson Tinha Era o canal Então ele Vivia o canal dele E aí Quando Cara Internet Não é todo mundo Que consegue Trabalhar na internet É Muito simples Tá É Porque Gente Não Tem que ter cabeça Tem que ter cabeça E eu já falei Pra vocês Tipo assim O Olhando Tipo assim Os vídeos dele Tá ligado? Ó 16 mil Visualizações 4.2 3.2 Sabe? Olhar tudo isso É muito cruel Ah, mas por que você fala isso? Porque você pega e fala Mano 17 milhões De visualizações 5 milhões e 400 4 milhões Tá ligado? É É Como é que eu posso pegar e falar? Você precisa sempre se reinventar na internet Senão você cai no esquecimento Não vou pegar e dizer que o Nilson Caiu no esquecimento Não Eu vou falar assim Que infelizmente Eu já caí no esquecimento O Nilson já Caiu agora no esquecimento Tá ligado? Só que é muito cruel Porque tipo assim Dá pra ver que O canal era a vida dele Arthur deu dinheiro Um real Fala Arthur Reage ao vídeo do Renato No hospital abandonado Que ele acabou de postar Vou Vou reagir depois Depois Arthur Então tipo Dá pra ver que o O canal era a vida dele E aí mano Quando você vê um monte de gente falando mal Pô Num velhinho Tá ligado? E o cara chegar e falar assim Mano Ó Terminou o canal Porque eu vou ir atrás De me cuidar Porra É que realmente o canal Tava dando muito problema já Né mano Então velho Ó É triste E E E é por isso que tipo assim Eu pego e falo pra vocês Sempre tem que ter uma pessoa por trás É Do canal do YouTube Não tem como Isaque deu dinheiros BRLR 2 dólares Salve Isaque Obrigado pelo donate Viu meu anjo Manda salve Aruanso Seu fém tem CDL na lista O CDL? Mas eu Ué A gente já assistiu todos os CDL Sempre tem que ter uma pessoa por trás Tipo assim Pra cuidar da pessoa do canal Gente Se não Se você fizer tudo sozinho Uma hora você vai explodir Cara E É isso Infelizmente Perdemos o Von Von Nilson E eu vou te falar que cara Ele até que Foi muito longe Anônimo meu dinheiro Um real Oi E igual o Mike 021 O canal dele também acabou Não tem mais visualização Deixa eu ver Mike 021 Mano Não sei Ao certo Sabe É que são Tudo muda Sabe gente Tudo muda Então Não O que antes fazia sucesso Não vai ser pra sempre Que vai fazer sucesso Tá ligado Vou dar um exemplo pra vocês Uma coisa que antes fazia sucesso Pra caramba E hoje não se tem mais Sei lá La Fênix Sei lá É As pegadinhas do Do Nossa Tem um monte Tem um monte Cara é que Eu assistia La Fênix Quase todos os vídeos Mano Então Vocês mesmos O Whindersson O Whindersson Não é que o Whindersson Hoje você considera o Whindersson Youtuber Eu não considero Eu não considero o Whindersson Mais youtuber Eu considero ele uma personalidade da internet Ele mal posta vídeo Sabe Tá mais presente nas outras redes sociais Que no próprio Youtube Então Ele não Canal Boom Exato Canal Boom Esse canal aqui já fez muito sucesso Cara Muito sucesso mesmo Só que Acabou Então tipo assim São canais Tipo que Não Oi Caracol Raivoso Mano O Caracol Tá voltando Agora Sabe Então mano É É complicado Mas Nada vai Sempre dar certo Uma hora vai parar E Não Lucas Lira Faz sucesso até hoje Mas a questão é É triste Quando tipo assim A pessoa não consegue pegar E acompanhar esse ritmo Sabe E não é qualquer pessoa Que vai conseguir fazer isso Eu sempre falei pra vocês Que a pessoa A A minha Número 1 A pessoa que eu mais tenho Como inspiração Hoje Não faz mais vídeos Que é a Kefra Eu amo demais essa mulher Cara Oi Oi gente Pra mim Ela com certeza Sempre vai ser A A maior youtuber Que já existiu Pra mim Tá ligado Só que É Ela parou Então tipo Sabe É É isso Galo frito Quem já assistiu O vídeo do galo frito Também Eu não sei como Tá hoje também O galo frito Tá ligado Nem sei se posta mais vídeo Ó Ainda posta Mas posta Bem Quase de vez em nunca Sabe Então É o que eu falo Molecada Tem que saber Trabalhar muito bem Na internet Se não Você vai cair No esquecimento Eu vou falar uma coisa Aqui pra vocês Aqui agora Eu vou falar uma coisa Aqui pra vocês Aqui agora É A gente chega Não sei quantas pessoas Conseguem colocar tudo Que a gente Tipo assim Aqui em live Tá ligado Se Se eu abrir agora Twitch aqui Sabe Eu não sei Cinco alguma coisa Verdade Ó Olha isso Olha isso Poucas pessoas Poucas pessoas Conseguem colocar Cinco mil pessoas Sabe Quatro mil pessoas Então Ó Selbit Tá ligado Gabi Peixe BRTT Mas aí a gente Só tá falando De pessoa absurda Sabe Então E cara É Eu me sinto muito privilegiado Anônimo deu dinheiro Um real Fala A Pathy Escastanhar E também O próprio Castanhar E também Ele se apagou Verdade E tipo assim Vou contar uma coisa Pra vocês Que vai doer É normal Pararem de fazer Vídeo na internet Sabe por quê? Porque não é Todo mundo Que aguenta O pique da internet Que é todo dia Fazer vídeo Todo dia Tá interessado Todo dia Tá aqui Na frente das câmeras E não perder A cabeça É normal Tá? Então por exemplo Quando você vai ver Um vídeo do João Caetano Um do Rezende Até do Rezende Tá? Que eu sei que muita gente Não gosta João Caetano Rezende Você sabia? O que mais? Renato Que são pessoas Tipo assim Que já É Que faz muito tempo Que fazem vídeo E ainda estão fazendo hoje E continua tipo assim Muito grande Deem valor pra caramba Nesse pessoal aí Mano Que é muito fácil Tipo assim O que mais acontece No YouTube A pessoa vai Faz um sucesso Depois para Some Ninguém nunca mais Sabe o que Que essa pessoa Fazeu Tá fazendo Então manos É triste Triste pegar Ó Que nem Vocês estão falando Agora de um canal De um amigo meu Que eu nem Eu tô sabendo disso Que é do Portuga Que faz 13 dias Que não posta vídeo Então tipo assim Sabe Eu não tô sabendo Então manos É É triste Mas é normal Parar de fazer vídeo Infelizmente Tá É normal Então senhores É Eu não sei nem o que pegar E falar sobre aqui O Nilson O Isaías O Papinho O vovô O que eu tinha pra falar Na verdade eu falei Que eu acho sempre que Mano O sonho de vocês aí É fazer vídeo pra internet Se prepara Vai ter que Alguém cuidar de você Porque você não vai conseguir Fazer tudo só Você vai precisar De um editor Você vai precisar De um thumb maker Você vai precisar De psicólogo também Senão você vai Tá fudido Tô falando sério De coração Não tem como Chat Não tem como E digo mais Não é nem só youtuber Streamer é pior ainda Eu lembro que Só um rápido comentário Eu lembro que teve uma vez Que eu fui conversar Com o João Caetano Foi logo quando O João Caetano Uns dois meses depois Que ele chegou aqui em Londrina Ano passado A gente tava conversando E tal Ele pegou e falou assim Cara Pô mano Eu falei Pô tô ficando Tô muito feliz Tá Eu virei pro João Caetano Falando mano Tô muito feliz Porque Pô tu saiu de Curitiba Veio pra Londrina Criou Um grupinho aqui em Londrina E tá dando super certo É muito difícil Acontecer fazer isso E aí papo vai Papo vem A gente conversando Ele mano Pô mano Eu tô muito cansado Eu falei Cara Eu também tô cansado Só que a minha diferença Pra você É que você Adianta os vídeos E pode fazer o que quiser Eu não posso Eu tenho que Todo dia Tá lá fazendo live E se eu paro De fazer live Por três dias O pessoal vai achar Que parou De fazer live Nunca mais vai ter Então Eu não tenho como Pegar e fazer Gaveta de live Eu não tenho como Pegar e mandar Alguém vir aqui Fazer live pra mim Então tipo assim Então é Prós e contas Sabe A gente ficou Várias vezes Conversando sobre A gente ficou Conversando por horas Sobre isso Então mano Cara É foda Fazer live Fazer vídeo Fazer qualquer coisa É triste A gente vê agora Que o vô O vovô Nilson Vai Não vai mais fazer vídeo Mas de verdade Por mim Ele já deveria Ter parado Faz muito tempo Que a internet É muito cruel De falar a verdade A internet É muito cruel Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Antes de começar Aqui a live O adultos Virou pra mim E falou assim Cara Tem um FC Do Renato Garcia Que falou Que tá falando Tá fazendo Tá falando Merda de você Mano Pegou e Falou que tá te xingando Falando que você Não faz nada Eu falei Pô mano Peço desculpas E tal Por não ter atingido A expectativa dele Jamire Gomes Deu dinheiros BRLR 2 dólares E 20 centavos Mas é isso Sabe Oiaru Cheguei Tava Assistindo O jogo Do timão Credo Enfim Mas de verdade Molecada É isso É todo dia Saber Por exemplo Que alguém Vai falar mal De você E não interessa O que você vai fazer Você pode estar Fazendo tudo certo Vão falar mal Entendeu Então senhores É isso Foda Tava 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 Tava